É galera, começou a Agenda Cultural de hoje, sexta-feira. Eu e o Guilherme Corrêa quase demos uma férias, uma pausa pra férias, mas a gente tá de volta, né Guilherme? Prometendo levar muita informação com a Agenda Cultural e também interatividade, né Júnior? É o nosso, é o seu, com a Agenda Cultural. Olha o Vinheta. E pra começar, ó, final de semana, Sete Lagoas, como sempre, cheio de festa, cheio de coisa boa. Aí pra você curtir, vamos falar hoje do Lacerro, meu amigo Webinho, que vai apresentar Vítor e Fabiano, Igor de Paula e Emanuel. É as participações da dupla espetacular aí, ó, Vítor e Fabiano. E pra lembrar que o DVD mudou a data, então fiquem ligados aí que a gente vai soltar aí pra frente, mas é dia 1º de setembro. Isso mesmo, dia 1º de setembro. Vítor e Fabiano, promete, hein Júnior Souza? DVD dos meninos. E olha pra você à noite, você sai do Lacerra e já se prepara e você vai lá pro Ferro Velho, pão, que tá começando, sabe o que, Júnior? Ô, tô de férias, é isso mesmo, a gente já curtiu nossas férias, mas você vai lá pro Ferro Velho, dos nossos amigos Denilson Lanza, Vítor Costa, né, o Vítor Costa, lá, e o Ferro Velho super animado, com Bruninho Alain e Samba Solta. É isso mesmo, lá no Tô de Férias e tem condições especiais no Ferro Velho pra você, aniversariante, tá bom, Júnior? Curtiu o Lacerra e a noite vai lá pro Ferro Velho dos nossos amigos, Edé Padaria e Vítor Costa, né, Júnior? Galera, e você que curtiu o Sabadão ou não curtiu, no domingo tem Nero, tem Sunset às 14 horas, com Henrique Parreira, DJ Vítor Talma, com participação de Pedrinho e João Maris. Corre lá, ó, que vai tá sensacional. Ingressos antecipados, R$10,00. E lembrando, viu, pessoal, que o Festival de Inverno começa no dia 14 e vai se estender até a quarta-feira. E, ô, Júnior, que atração, hein? Que atração! E o Agenda Cultural tá com promoção pra você também. É o Fala Mansa, gente, lá na Lagos da Boa Vista, de graça pra você curtir. Fala Mansa, é, pra quem não sabe, aquele forró, pé de serra, aquele forró apaixonado, ô, Júnior. E tem promoção, né, Júnior Souza? Tem promoção. É o seguinte, pra você que curte o Fala Mansa, entra lá no Facebook TV Sete Lagoas, Agenda Cultural TV Sete Lagoas, e aí se inscreve lá, compartilha, deixa sua mensagem pra banda. Quem tiver mais likes nessa postagem, vai com a gente lá ver o Fala Mansa, viu? Isso mesmo. Os fãs aí, ó. Eu sou fã. Eu também gosto do Fala Mansa. E o Júnior Souza também, gente, olha, você quer parar o Júnior Souza lá no dia 18, ele vai estar lá e vai te entrevistar além disso, tá? Porque esse Júnior Souza é o cara e tá sumido, hein? Tá sumido esse menino que nós vamos pegar ele que ele tá sumido, ó. Ô, gente, pra falar pra vocês, também tem promoção. Essa a gente vai segurar, né, Júnior? Essa do... Essa aí vamos segurar. Você que fica... Isso, Espo 7, do João Elton lá e do Renatinho Pé da Vaca, promete essa promoção também, né, Júnior Souza? E olha que tem muita novidade aí, é a gente já conseguiu um camarim, mas tem outros aí por vir, tô aguardando resposta, porque vai ter mais promoções, Guilherme. Olha, e vou te falar escondido aqui, porque o Júnior não pode saber, não. Ele é o cara que tá conseguindo esses camarim pra você e fica ligado. E segue a gente lá no Instagram, né, Júnior Souza? Cultural.agenda, o nosso Instagram. Bom, galera, vou deixar um recadinho aqui pros meus amigos da BHC Surf Store. Essa camisa aqui, ó, top Elos, baratinha, R$50, viu? E pra você entrar aí na moda, corre lá que tem um monte de novidade. O Washington e a equipe dele tá te esperando lá. Quem quiser saber mais, entra no Instagram que eu vou deixar aqui, BHC Surf Store. Olha, gente, você quer ficar bonitão, sensacional, magrinho, fininho? É na Erika Estética. É de confiança e qualidade pra você cuidar muito bem da sua saúde, tá bom, gente? Tá querendo ir no festeja, não sabe onde comprar ingresso, procura o meu amigo Diego do 7Fest, também nosso parceiro aí de longa, né, Guilherme Corrêa. E procura lá, Diego do 7Fest tá aqui, ó. Você quer confiança na sua assessoria de imprensa? É no Grupo Balo, é isso mesmo, das pessoas, o Eberton Lopes e da Bianca, que sempre cuidam de toda assessoria ser esses grandes artistas em todos os eventos, tá bom, pessoal? Bom, galera, então esses foram os recadinhos do final de semana pra você aí curtir. Tem muita coisa bacana, Festival de Inverno, tem Ferro Velho, tem Nero, tem Lacerra e é só você escolher o melhor, a melhor festa, a melhor balada pra você aí. Olha, e curtir com moderação, tá bom, pessoal? Se for dirigir, não beba. E olha, o Agenda Cultural sempre com muita informação pra você, o Gilno Souza sempre cuidando do Facebook, eu também sempre levando pra você muita informação e também com essas promoções sensacionais. Ficamos por aqui, viramos. Programa sensacional de hoje. Um abraço pra todo mundo, nos encontrou pela rua aí, nos viu pela rua, pode cumprimentar, não tem problema. E a gente vai estar onde você está. Valeu, Júnior! A gente volta numa próxima, tá bom, gente? Valeu! Quanto a ousa de ar, essa menina é um desenho do céu. Vai, Jorge! Oh, Dona Mari!